Olá, bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração, um espaço para você se conectar com Deus e ouvir a palavra que vem do Senhor. Eu me chamo Vanessa Santos e hoje vamos fazer uma oração de proteção para sua casa, que vai blindar a sua família das forças malignas e de todos os inimigos que rondam ao nosso redor. Vamos orar com toda a nossa fé ao Senhor, para que Ele transforme e purifique as energias do seu lar e que mande embora os pensamentos negativos que estão atrapalhando o crescimento e o sucesso da sua família. O nosso lar é território sagrado e tem que estar ungido e protegido pelo sangue precioso de Jesus, para estarmos fortalecidos para as batalhas que virão. Então já faça os seus pedidos de oração e escreva aqui nos comentários do canal, que nós vamos orar por você. E nos ajude a continuar abençoando mais pessoas, curtindo e compartilhando essa mensagem com todos os seus contatos. E profetize, no nome de Jesus, a nossa frase da vitória. Senhor, cuida da minha casa e de toda a minha família e traga as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Entrega todos os seus pedidos para Deus e confia. Hoje é sexta-feira, dia 15 de setembro de 2022. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos te pedir, meu Deus, que cuide com muito carinho de nós. Cuida da nossa casa, Pai querido, da nossa família e dos nossos filhos. Toma conta do nosso lar, Senhor, e traga a tua paz e a tua harmonia. Cuida, Senhor, dos nossos sonhos e projetos e de todas as nossas necessidades. Realiza, meu Pai, todos os propósitos que tem reservado para nós. Mostra o caminho a seguir. Ensina tudo o que precisamos saber e nos afasta de toda a obra do mal. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados e tira tudo aquilo que não pertence a ti. Elimina da nossa mente todos os pensamentos negativos e nos afasta de todos os nossos inimigos. Concede, Senhor, o livramento de todo assalto, acidentes, balas perdidas, doença mortal e de toda a obra das trevas. Abra, Pai querido, todas as portas que estão fechadas e libera os caminhos que devemos seguir. Ensina os teus mandamentos, meu Deus, e ilumina todos os nossos passos. Aumenta a nossa fé em ti, Senhor, e nos permita confiar no teu poder sobre nós. Ajuda, meu Pai, a te buscar em oração e a não pecar contra ti. Seja a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Seja a nossa rocha firme, o nosso escudo protetor, a nossa fortaleza e o abrigo nas horas mais difíceis. E seja o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que nos proteja e nos abençoe com a tunção. Abençoe o nosso lar, Senhor. Restaura os relacionamentos em crise e desfaz com toda contenda, toda briga e confusão. Reconstrói os casamentos que estão abalados. Traga o amor do começo e restabelece o respeito e a união. Concede a alegria, a amizade e o companheirismo. Promove o fortalecimento dos laços familiares. Coloca o teu bálsamo sobre cada ferida e leva embora toda a dor e toda a enfermidade. Traga a fartura para nossa mesa, meu Deus. Concede um emprego de carteira assinada. Traga ajuda, Senhor, para quitar todas as dívidas e pagar as contas em dia. E autoriza o sucesso para nossa vida profissional e financeira. Concede, meu Pai, o alimento para o nosso corpo e a tua palavra para alimentar a nossa alma. E derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra que Deus colocou hoje no meu coração está no livro de Salmos. No Salmos 102, versículo 2, e diz assim. Não escondas de mim o teu rosto, quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos olhar para ti e buscar a tua face. Pois estamos atribulados, Senhor, e precisamos da tua resposta urgente para as nossas orações. Fala conosco, Pai querido, e nos diga o caminho a seguir. Ensina-nos com as tuas verdades, Senhor, e nos concede a tua força para ultrapassarmos todos os obstáculos do caminho. Ajuda-nos, Pai, a permanecemos firmes na fé e em tuas promessas para nós, e nos afasta das tentações que nos cercam. Concede-nos o livramento de toda obra do mal, corta todos os laços de morte, quebra as correntes que nos prendem, tira os espinhos e pedras do caminho. Afasta os inimigos violentos, destrói com toda seta venenosa, joga por terra com toda obra de feitiço, de bruxaria e maldição. E extermina com toda obra das trevas que estiver agindo na nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, para cuidar de nós, da nossa casa e para proteger a nossa família. Pois precisamos da tua força, Senhor, para fortalecer os nossos passos. E para nos ensinar o caminho que devemos seguir. Necessitamos de ti, meu Deus, para trazer a tua alegria e derramar o teu amor sobre nós. Coloca, Senhor, o teu exército de anjos, para nos proteger de todo o mal e para nos guiar pelos teus caminhos de luz. Não se afaste de nós, meu Deus, e nos guarde de toda investida do maligno e de toda a obra das trevas. Cobra-nos, Pai, com teu manto sagrado e nos abençoa com teu poder. Agradecemos a ti, Pai querido, e entregamos todos os nossos sonhos e as nossas necessidades em tuas poderosas mãos. E confiamos que fará o melhor por nós. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.